Capítulo 36 Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, e a espada, e a guerra, sei lá. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. À tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu, tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista se tirares? Desde os céus fizeste-se ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra, sei lá. Porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera, tu, o restringirás. Fazei votos e pegai ao Senhor, vosso Deus, tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Ele seifará o espírito dos príncipes. É tremendo para com os reis da terra. Capítulo 77 Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sei lá. Sustentaste os meus olhos vigilantes, e estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável? Se sou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Sei lá. E eu disse, isto é a enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me, ei, pois, das obras do Senhor. Senhor, certamente que me lembrarei das Tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as Tuas obras, e falarei dos Teus feitos. O Teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a Tua força entre os povos. Com o Teu braço remistes o Teu povo, os filhos de Jacó e de José, sei lá. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram. As Tuas flechas correram de uma para a outra parte. A voz do Teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi Teu caminho, e Tuas veredas pelas grandes águas. E as Tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o Teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Capítulo setenta e oito Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, procurei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos Seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a Sua força e as maravilhas que fez. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da pleja, não guardaram o conserto de Deus, e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que Ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar, e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. Dadia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo, fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber, como de grandes abismos, fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra Ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram, — Poderá Deus, por ventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância, poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação? — Posto que tivesse mandado às altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná, para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, e lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arreial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refriaram o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia disongeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera, e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o ofenderam na solidão. Voltaram atrás, e tentaram a Deus, e duvidaram do santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoã. E converteu em sangue os seus rios, e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou em chamas de moscas, que os consumiram, e rãs, que os destruíram. Deu também ao polgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com Saraiva, e os seus sicómoros com Pedrisco. Também entregou o seu gado à Saraiva, e aos escuriscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de malas, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto, como um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo as suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas tomaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos, e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada, e encolorizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa no pecial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou o seu santuário, como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe-se para aprescentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os aprescentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a parícia de suas mãos. Capítulo setenta e nove Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às alimárias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó, e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te, e antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam os gentios, onde está o seu Deus? Tornem-se manifesta entre as nações, à nossa vista, a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chega à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte. E aos nossos vizinhos, deita-lhes no regaço, setuplicadamente, a sua injúria, como te injuriaram, Senhor. Assim, no teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração, cantaremos os teus louvores. Capítulo 80 Ó pastor de Israel, dá ouvidos! Tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os carubins, resplandece! Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos! Faz-nos voltar, ó Deus, faz-a resplandecer o teu rosto e seremos salvos! Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com o pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos. E os nossos inimigos zombaram de nós entre si. Faz-a-nos voltar, ó Deus dos exércitos! Faz-a resplandecer o teu rosto e seremos salvos! Trouxestes uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizestes com que ela aprofundasse raízes e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra e, como os cedros de Deus, se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até ao rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta e as esferas do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te! Nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha. E a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faza-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Faza resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Capítulo 16 Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio, para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Ainda que Ele junte mão à mão, não ficará impune. Pela misericórdia, pela verdade, se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com Ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Adivinhação se acha nos lábios do Rei. Em juízo não pervaricará a sua boca. O peso e a balança e a justação do Senhor obra a sua ação todas as pedras da bolsa. Abominação é para os Reis o praticarem em impiedade. Porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos Reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O furor do Rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Na luz do rosto do Rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva seródia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento, para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estoltícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuada o seu companheiro, e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios, efetua o mal. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Melhor é o longo ânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição.